...tempo com a deputada Cida Diogo, seria bem importante. Bom, eu serei breve e amanhã volto a falar desses dois assuntos. Um deles, certamente, deputada Cida Diogo tem muito o que falar. O primeiro, eu volto amanhã no expediente inicial falando dos dois assuntos, porque hoje o tempo ficou prejudicado, mas hoje, deputados, nós tivemos uma matéria no Jornal do Dia, matéria do repórter João Antônio, que é uma figura extraordinária nesse sentido, e que eu quero também lembrar um repórter que hoje não está mais no Jornal do Dia, mas que junto com a equipe do Jornal do Dia, no ano de 2007 e 2008, foram fundamentais no levantamento dos crimes cometidos por diversas milícias no Rio de Janeiro. E hoje tem uma matéria importante falando sobre a condenação de uma milícia, de uma estrutura de milícia, de vários condenados, a milícia de Rio das Pedras, muito conhecida, uma das mais antigas do Rio de Janeiro, que nós enfrentamos aqui dentro, que tem destaque no relatório da CPI das milícias, e eu quero primeiro elogiar o trabalho desses repórteres e do Jornal do Dia, no que diz respeito à importância que tiveram no enfrentamento à milícia. Aliás, a CPI das milícias, que a gente conseguiu aprovar aqui, infelizmente a gente só conseguiu aprovar depois que um grupo de jornalistas, do próprio Jornal do Dia, eles foram barbaramente torturados ao investigar a milícia na favela do Batam. Se não fosse isso, dificilmente a CPI já mofava aqui dentro um ano e meio, mas conseguimos aprovar, chegamos ao final, relatório aprovado por unanimidade, relatório esse, que é contundente e importante até hoje, uma belíssima contribuição que essa casa deu ao enfrentamento do crime organizado, reconhecido por todos. E quero parabenizar também o Poder Judiciário, porque não é fácil o juiz aplicar a condenação que aplicou a esses perigosos criminosos. Foi uma condenação pesada, que pegou no eixo da milícia, e os mais importantes milicianos dessa milícia tão importante, que já fez mal a tanta gente, foram condenados e duramente condenados. Então fica aqui um registro aos jornalistas e ao Poder Judiciário e ao próprio Parlamento, nesse sentido, que eu acho que nesse momento contribuíram. Não que esse problema seja resolvido. Sabemos o quanto nós ainda temos que enfrentar no que diz respeito à milícia, porque o número de milícias hoje consegue ser maior do que era em 2008, quando nós aqui fizemos a CPI. Eles não têm a mesma visibilidade, eles não têm talvez a mesma ousadia, não têm mais os braços políticos, mas mantêm os seus territórios e as suas atividades econômicas. O desafio ainda vive, o desafio ainda está colocado e não é resolvido apenas com a UPP, que muitas vezes é anunciado como se fosse a única coisa que resolveria toda a segurança pública e não é. Sabemos que em relação à milícia, por exemplo, não tem qualquer relação. Enfim, esse é um assunto que eu queria aqui levantar, gostaria de falar com mais calma. E por fim, eu quero destacar, para tentar ajudar aqui, por solidariedade, a deputada Cida Diogo, as diversas reportagens que tem, desde domingo, sendo feitas no jornal O Globo, pelo repórter Vinícius Sassini. Acho que é assim que pronuncia, ele é de Brasília. Eu conversei com ele, liguei para dar também os parabéns, e ele vem fazendo matérias no que diz respeito à questão dos manicômios, dos presos com transtorno mental. Muitos desses presos cumprindo pena irregularmente em presídios fechados e não em manicômios. Muitos desses doentes mentais sem sequer laudo psiquiátrico, sem acompanhamento médico, cumprindo junto com presos chamados comuns uma situação dramática. E ele relata casos que são contundentes, dramáticos. Desde domingo, essas matérias, se não me engano, essa série acaba amanhã, mas acho que vale a leitura, vale a sensibilização, por mais que seja uma leitura nacional. O hospital Roberto Medeiros, que fica em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, é citado na reportagem, através de uma visita feita pelo subcomitê da ONU de prevenção à tortura, com, enfim, medicamentos que não deveriam ser aplicados. Há uma grande crise da saúde dentro do sistema prisional. A reportagem de hoje fala do baixíssimo número de presos atendidos pelo SUS, um percentual irrisório. E nós fizemos audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos aqui, falando da crise de saúde pública dentro das prisões, a começar pelo déficit de profissionais, de médicos, enfermeiros e técnicos, porque não é prioridade. E a gente não pode continuar tratando os manicômios e continuar tratando os presídios como espaço da nossa amnésia, como espaço confortante daquilo que a gente quer esquecer e não quer assistir. Amanhã eu volto a esse assunto, mas fica aqui o registro para eu poder dividir meu tempo com a deputada. Obrigado, presidente.